Gostava de, em nome da Direção Política do PSD, de ser algumas considerações sobre a proposta de revisão constitucional que foi ontem apresentada por quatro deputados do PSD Madeira. Em primeiro lugar, gostava de sublinhar que se trata de um ato normal do ponto de vista constitucional. Como sabem, a Constituição reserva a iniciativa de revisão constitucional exclusivamente aos deputados, portanto é natural que os deputados, neste caso os deputados eleitos na Madeira pelo PSD, entendam apresentar uma proposta de revisão constitucional. Vemos isso como o exercício de um direito e, portanto, se há um direito, é legítimo que o faça. Do ponto de vista da apresentação da proposta, ela, na perspectiva do PSD nacional, não é, ou melhor dizendo, é extemporânea. E é extemporânea por duas razões. Em primeiro lugar, pelo momento em que é apresentada. De facto, todos nós sabemos que uma revisão constitucional carece de uma profunda reflexão e carece de diálogo entre os partidos. E, quando estamos relativamente próximo de atos eleitorais, recordo que as eleições terão lugar em outubro do ano que vem, o tempo não é, de facto, o adequado para permitir os consensos que a revisão constitucional exige. O passado já nos ensinou que processos de revisão constitucional que decorrem muito próximo de atos eleitorais, acabam sempre mal ou acabam mesmo por não culminarem nenhuma revisão constitucional. Em segundo lugar, entendemos também que é extemporânea a apresentação desta proposta pela situação interna que se vive no Partido Socialista. Não é possível, em Portugal, dada a necessária maioria de dois terços para rever a Constituição, não é possível, dizia, rever a Constituição sem um acordo com o Partido Socialista. A situação interna que o Partido Socialista vive impede, por natureza, queremos nós, qualquer possibilidade de entendimento nesta matéria constitucional. Reconhecemos que Portugal precisa de modernizar a Constituição, precisa de uma Constituição adaptada aos tempos que vivemos, mas neste momento, e infelizmente, por razões que têm a ver com a vida interna do Partido Socialista, que não vou, evidentemente, comentar, não estão reunidas essas condições e, portanto, só quando o Partido Socialista tiver resolvido a sua vida interna, estariam, eventualmente, reunidas as condições para debatermos, seriamente, um projeto de revisão constitucional. Sendo uma apresentação extemporânea, o PS não está em condições de anunciar, que é certo é que, em cima da mesa, ficaram um conjunto muito abatado de argumentos políticos para as oposições. O que é que acha que os deputados do PS têm tomado esta proposta? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a apresentação desta proposta foi da iniciativa dos deputados do PSD Madeira e, portanto, o PSD Madeira e não foi coordenada com a Direção Política Nacional do Partido. Foi o exercício legítimo de um direito desses deputados e não mais do que isso. Em segundo lugar, e quanto ao conteúdo das propostas que ali estão presentes, eu diria, em primeiro lugar, que são coerentes com aquilo que o PSD Madeira e os seus deputados têm vindo a defender há muito tempo e, portanto, em larga medida, não encontro ali nada de novo. Repito, no entanto, que do ponto de vista do PSD Nacional, da Direção Política Nacional do Partido Social Democrata, a proposta é extemporânea e, quanto ao seu conteúdo, se é certo que há matérias em que nós nos revemos, ou seja, matérias que têm a ver com a necessária reforma do sistema político, com a diminuição do número de deputados, questões que constavam do nosso programa eleitoral e que constaram também da nossa proposta de revisão constitucional em 2010. Recordo que a revisão constitucional de 2010 não terminou por causa da dissolução antecipada do Parlamento, mas que foi o PSD que desencadeou essa proposta de revisão constitucional. Mas, dizia eu, se há coisas em que nos revemos, há outras coisas em que não nos revemos, como é o caso, por exemplo, da proposta de extinção do Tribunal Constitucional, ou como é, por exemplo, o conteúdo das propostas em matéria de autonomia regional, em que muitas das propostas constantes desta iniciativa não merecem o acordo da Direção Política Nacional do Partido Social no Creta. Repare, repare, o processo de revisão constitucional está aberto desde ontem. necessariamente aberto desde ontem e por 30 dias os diferentes deputados têm o direito de apresentar propostas de revisão constitucional. O PSD Nacional não o fará. E não o fará pelas razões que acabei de expor. Entendemos que é extemporânea esta apresentação, não estão reunidas as condições de serenidade no debate político pela proximidade do ato eleitoral e pela situação interna que se vive no Partido Socialista para que a revisão possa ter lugar. E, por isso, respondo também dessa forma à sua pergunta. Neste momento, se me permitem a utilização da expressão mais futebolística, a bola está do lado do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista é que tem que resolver a sua vida interna, nos termos que entender adequados, isso não é um problema que nos diga respeito nos quais nos queremos imiscuir, mas nestas circunstâncias nós nem sequer sabemos o que é que pensa sobre esta matéria um dos candidatos à liderança do Partido Socialista. Portanto, manifestamente, não estão reunidas as condições para qualquer diálogo com o PS. Eu queria que deixassem-me bem claro que há algumas das propostas dos quatro parados que tem essa matéria, são propostas, digamos assim, não, mas, então, fazem parte do ponto de vista e não, mas, por isso, os candidatos têm que acordo com o nome e indicado a letra da área, mas, a gente, quando tem a relação do Tribunal Constitucional, e há um tempo de extinção, uma transmissão, uma exceção de superestão, Repare, eu remeto-a para a proposta de revisão constitucional que nós apresentámos em 2010 e que iniciou o último processo não concluído de revisão constitucional. As nossas propostas, já sob a liderança do atual Primeiro-Ministro e atual Presidente do Partido, constam dessa proposta, as respostas às suas perguntas estão lá. Não, repare, a Assembleia da República tem poderes de revisão constitucional desde 2009. Precisamente por causa disso, em 2010, nós iniciámos um processo de revisão constitucional que não culminou em nada, por causa da dissolução antecipada do Parlamento. Disse e repito que a nossa Constituição carece de uma modernização, de uma atualização que a adapte às circunstâncias dos tempos que vivemos. E, por isso, é necessário que ela seja revista. Agora, também reconhecemos que não é possível rever uma Constituição sem cumprir o critério dos dois terços. E, portanto, não vale a pena abrir processos de revisão constitucional se não houver a perspectiva mínima de um diálogo fundado com o Partido Socialista. Como nós não sabemos o que é que vai acontecer no Partido Socialista, é extemporâneo estar a fazer considerações dessa natureza.